O Homem-Lua vive só O Homem-Lua vagueia na praça sem ninguém O Homem-Lua é valente E vive com receios de não conseguir triunfar O Homem-Lua é aquele que Segue os passos do seu pensar e O Homem-Lua é o meu de si Sete dias por semana da vida aprendi Eu vi o Homem que a Lua abraçou Deixou uma moeda enquanto a minha voz ouviu Leitava o cheiro do mar e olhos de quem não dormiu Leitava o mistério e o instinto seguiu Sonhava em escalar os Pirineus e E ganhar na lotaria estar feliz por um dia E queria ser o Peter Pan e E combater as injustiças desta rua e que puxou O Homem-Lua é o Homem-Lua com ela cheia O que dizer a este Homem-Lua? Que debaixo de um teto Que debaixo de um teto fuma algo e aqui O Homem-Lua é o Homem-Lua com ela cheia Virava o Homem-Lua com ela cheia Virava o bicho numa cidade Que debaixo de um novo Que debaixo de um povo Cheia de fé e de esperanças Meio pelas mudadas Eu surpreendido Pelas mudanças Me incentivaram Tinha nascido Um grande perigo No momento era um sítio Ele tinha fortaleza Que debaixo de umivo De uma aida Que debaixo de umido Tinha vendida Que debaixo de um somente Saída Treu Fáp il Tinha Faça Sens Um homem lua, com ela cheia Virava bicho numa cidade Em grão novo do nosso povo Cheio de fé e de esperanças mil Pelas metades, fui surpreendido Pelas mudanças, desentivado Tinha nascido um velho abrigo em mim Pelas mudanças, desentivado Pelas mudanças, desentivado Penida noبر